Eu sou pobre, 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 pobre de marré Mas sou rico, 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 rico de mulher Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, defi Eu sou MC Claudinho Sou Bucheche, estou aqui Ressuscita São Gonçalo Liberta DJ Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar A curtição do funk, cada vez melhor A massa se reúne, tem um motivo só Dançar a dança do canguru e da cabeça E dançar a dança da bundinha, não se esqueça Salgueiro força e pira, aplaude essa emoção De corpo e alma, na palma da mão Levando as galeras a lutarem com firmeza Pela paz nos bailes que curtir é uma beleza As mulheres lindas que tem no Brasil Fante de riqueza, quem provou já viu Que não existe nada igualável no país Nem ouro, nem a prata faz um homem mais feliz Iê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar No jogo do pecado eu vou arrebentar Nesse três fantasmas eu vou me acabar E cada momento nesse dia eu lembrarei Toda importância eu vou me sentir um rei Faz bem curtir a vida com a razão de ser Zoar na moral, deixa o funk te envolver Por isso agora quero ver a animação Trazendo a alegria de viver com emoção Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver Iê, eu vou lá Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar Um homem confiante age sempre na moral Uma mina do lado, num clima divinal É hora do funkeiro demonstrar o seu valor Anunciar ao mundo a nobreza do amor As galera irão se unir, diante do prazer Solte essa riqueza que existia em você A massa acha a responsa quando encontra um negão Zoando, rebolando, suado no salão Nesse exato momento eu me aproximo da razão No escuro eu levo a paz como iluminação Menina me envolve com o teu febre olhar Balança o teu corpinho no salão que eu vou passar Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver A bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar Boaçu, Boavis, Diang, Fru Viana e Madama, Baiva, Trovão, Azul Martins, Catarina, Joqueia, Senal Cruzeiro, Pecado, Caçador Central Responsa do outro lado que provocam ecrosão Irmão lá da mineira, Salgueiro é sangue bom Galeras que agitam com união Iê, massa, funkeira Arrebentação Oh yes Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver A bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar Olê, olá Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver A bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar O Salgueiro força e pira, ninguém pode parar Olê, olá, lá, lá, uê, lá, ya Uh, 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 uh